E aqui estou eu para mais uma receita fácil e deliciosa. Hoje trago-vos umas pipocas. É uma receita fácil, mas para uns pode ser um tormento. Pois se nos descuidamos, é muito fácil de queimar o tacho. Então assistam até ao fim do vídeo para ver as minhas dicas. Vamos precisar apenas de milho e óleo. O açúcar é opcional. Então, para começar, o tacho deve ser de alumínio. Começamos por cobrir o fundo de óleo e de seguida espalhamos o milho. Eu coloquei o pacote inteiro, os 250 ml, mas vocês usam o milho consoante as pipocas que querem. Em longo médio, tapamos o tacho. E com o tacho tapado, vamos abanando. Repetimos o processo umas duas ou três vezes. E é este o barulho que vamos ouvir. Assim que deixarmos de óleo estalar, retiramos logo do lume. E é aqui que está o segredo para não queimar o tacho. Agora, a forma de adoçar é ao vosso gosto. Eu coloquei açúcar por cima e fica uma delícia. E aqui, podem ver como ficou o tacho. Limpinho. Muito fácil, não é? Espero que tenham gostado. E já sabem, não se esqueçam de pôr gosto, partilhar com os vossos amigos. E quem ainda não subscreveu o canal, aproveite e faça agora. Obrigada e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí